Mais um top 5, agora é a segunda parte e com certeza aqui estão os Exus mais pedidos no primeiro que eu não coloquei E o pessoal ficou possesso, porque eu não coloquei, mas eu expliquei pra vocês que nós vamos por partes Porque é indo por partes que a gente chega lá E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Babi E pra você que tá chegando agora aqui nesse canal, ó, se inscreve, ativa o sininho e assinale em todas Fazendo essas três coisinhas que eu tô te pedindo, você vai receber todas as notificações de vídeos que eu lanço aqui no acervo do seu Zé durante a semana E o meu Instagram está passando aqui, tô disponibilizando o arroba na tela aqui agora E inclusive o link do meu Instagram tá na descrição desse vídeo Pessoal, essa é a parte 2 dos 5 Exus que são feiticeiros Por que 5 Exus feiticeiros? Porque são entidades, são guias espirituais, guardiões O termo que tu quiser falar aí, são no caso guias que lidam com uma magística, né? Uma magística de banda, de candomblé Eles têm esse trato mágico, eles não são só guardiões, eles também lidam com esse tipo de coisa Tem um misticismo por detrás dessa espiritualidade da linha de esquerda de Exu, certo? Então essa é a parte 2, isso quer dizer que temos 3, 4, 5, até onde der pra fazer, né gente? Então vamos iniciar aqui com esse top 5, que eu tenho certeza aqui que também tem mais 5 Exus Com coisas interessantes pra eu passar pra vocês O primeiro, pessoal, é o Exu Tiriri Esse foi muito pedido no vídeo anterior, tá? Que eu não coloquei ele Eu preferi colocar ele nessa rumo agora que tá vindo nesse vídeo aqui E ele é muito conhecido por seus adeptos, né? Um Exu popular Também acredito que todo terreiro tem pelo menos um Exu Tiriri, né gente? Um terreiro que não tenha um Exu Tiriri Ele é um Exu considerado chefe de falange Pessoal, todo mundo quando tá na gira, né? E tem um Exu Tiriri ou alguns Exus Tiriris em terra Presta atenção no jeito deles, né? Um pouco extrovertido e tal Falar com as pessoas, com todo mundo Alguns são sorridentes, né? Mas ninguém presta atenção no real trabalho que ele tá fazendo ali naquele momento Há quem diga que ele tem o poder de hipnotizar as pessoas Porque ele é um Exu, ele tem um quê de mistério, um quê místico de mistério, tá? Poucos conseguem perceber isso Principalmente as mulheres, ele consegue hipnotizá-las Mas claro, gente, não é anormal, sentido, né? Eu digo assim no sentido dele praticamente ler a sua mente E quando você for se consultar com o Exu Tiriri Olha, não deve ir na brincadeira não, hein? Cuidado Ele é o Exu que sabe do seu passado, tá? Sabe do seu presente e do seu futuro Ou seja, o que você ainda vai fazer O segundo Exu não poderia faltar aqui nesse top 5 Que no caso é o Exu Mirim Pra muitos, ele aparenta ser uma criança, né? Como a gente vê nas imagens de gesso dele Mas pra outros adeptos Pra outros estudiosos Ele usa, no caso, essa energia infantil Mas não necessariamente é uma entidade criança Olha, eu caracterizo o Mirim Como uma entidade que faz parte de uma egrega espiritual Que eu chamo de sombra Ou seja, ele é um Exu Ou seja, ele é um Exu sombra Assim como seu Zé Pretinho Assim como o Malandro Miguel Assim como seu Capa Preta Ele consegue adentrar em áreas, assim, escuras, né? Ou seja, essas áreas escuras que eu falo, pessoal É aquelas zonas de baixa vibração espiritual Que a gente nem imagina, né? Como que deve ser tão carregado esses locais Ele consegue adentrar, tá? Essa atribuição de sombra De usar roupas escuras Capuz, esses disfarces, né? Ou até mudar até a forma dele Eles conseguem fazer isso Tem pessoas que tem sonho com o Exu Mirim Literalmente parecido com a imagem, né? Mas eu acredito que ele não tem essa caracterização Ele é o Exu das formas, das facetas Sim, ele muda de face, de formas Ele pode se transfigurar em animais E ele também usa essa atribuição de Exu sombra Para conseguir descobrir aquilo que é oculto aos olhos humanos Ou seja, é uma entidade que se tiver uma demanda Um trabalho espiritual bem negativo E feito de forma oculta Que ninguém conseguisse descobrir O Exu Mirim consegue, no caso, descobrir Consegue iluminar aquilo e mostrar o que está acontecendo Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara Lembrando que o que a Falange Mirim faz A ver com magias Ninguém consegue desfazer E a partir do momento que eles quebram algo Está quebrado por definitivo O terceiro é o Exu Meia Noite Seu Meia Noite Ou Exu da Meia Noite Quando a gente fala Exu da Meia Noite Eu acredito que a energia espiritual dessa entidade Fica muito mais bem especificada Porque o termo Dar Mostra até o momento de vibração maior dessa entidade O pessoal da Antiga, de Terreiro da Antiga O que esse povo fazia antigamente Quando dava meia noite E o toque estava terminando justamente nesse horário Eles esperavam pelo menos dar uns 5 minutos Para poder ir embora para casa Porque para o pessoal da Antiga Quando dá meia noite O Exu da Meia Noite está fazendo a ronda lá fora Então você não pode sair Você tem que respeitar o momento de trabalho dele Hoje em dia a gente já não vê tanto isso Realmente tem muitos costumes antigos Que estão sendo perdidos Eu não sei porquê Mas antigamente Até onde eu sei As pessoas que eu falo que são da Antiga Elas dizem que era assim Ele é um Exu feiticeiro Ele é ligado a Kimbanda Ele é muito cultuado no âmbito da Kimbanda E o que eu estou vendo Conforme o tempo está passando Ele também é uma entidade que a gente está vendo Com menos recorrência nos terreiros O quarto é um que eu admiro bastante Que é o Exu Tranca Rua das Almas É um Exu chefe de falange da Calunga Ou seja, do cemitério Ele especificamente está naquele local Mas o campo principal de vibração da energia dessa entidade É justamente no Cruzeiro das Almas No Cruzeiro das Almas é onde é o ponto de força dele O Cruzeiro das Almas geralmente fica no centro do cemitério Então o seu Tranca fica no centro lá do cemitério Onde está o Cruzeiro das Almas Coordenando tudo o que está ao seu redor Por isso que ele é considerado o chefe de falange Dentro da Calunga O maior objetivo do Exu Tranca Rua das Almas, pessoal É justamente trazer caminho para os seus médios E também trazer discernimento Geralmente ele pega caminhos de pessoas Que têm algumas dificuldades na vida Em relação a vícios Eu acho que é até um pouco parecido com os médios de Zé Pilintra Pessoas que estão sempre envolvidas em problemáticas Em confusões Então ele é uma entidade que traz esse discernimento Tudo bem que por ele ter essa ligação com o povo das almas Ele também tem uma atribuição a ver com cura, desencarna e etc Mas como ele é Tranca Rua Então ele trabalha no âmbito, no sentido da falange de Tranca Rua Que é a questão do caminho, que é a questão do conserto do ser humano E a roupagem dele, que no caso é uma característica muito evidente É a maioria branca, justamente por conta da ligação dele com o povo das almas Porque Tranca Rua a gente vê de preto e vermelho geralmente Mas aí se eu Tranca Rua das Almas a gente vê ele praticamente quase todo de branco Nem todos, mas a maioria usa branco É a cor predominante O quinto Exu e o último desse Top 5 é o Exu Caveira É um também que o pessoal reclamou bastante que não estava no primeiro Top 5 Então não é por causa disso que eu estou colocando aqui Como vocês podem ver, eu estou colocando entidades um pouco próximas umas das outras Como eu falei anteriormente do seu Tranca Rua das Almas Então aqui agora eu vou falar do Exu Caveira Ele também é um guia-chefe de falange A falange que é bem famosa, que no caso é a Falange Caveira Ele é comandante dessa falange É uma entidade que trabalha na área da cura, tá? Ele também é especialista na quebra de demandas Especificamente essas feitas no cemitério Porque tem muita gente que vai no cemitério fazer macumba para os outros Macumba ruim para os outros, né? Mas a energia de Exu Caveira não se limita apenas na calunga pequena Tem estudos que falam que, por exemplo A gente pode encontrar a energia dele em locais de desencarne Que no caso é portas de hospitais, por exemplo O Exu Caveira é uma entidade que cuida desse âmbito do ser humano Da passagem dessa vida material para a vida espiritual Ele, no caso, guia as almas para esse tipo de discernimento e entendimento E ele vem transfigurado como Macajúria para mostrar para as pessoas Como nós somos por dentro Qual é a nossa realidade Que isso tudo aqui não passa de matéria É tudo material O que importa mesmo é o espiritual É de onde a gente veio Ele é considerado um médico praticamente na falange de Exu Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses Exus que eu trouxe agora E inclusive das informações também que eu estou mandando aqui para vocês Se você gostou, deixa o seu like Compartilha com a sua amiga aí Para que eles possam também assistir esse vídeo Eu vou ficando por aqui Vou deixando um grande axé para todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo